Mas nesse livro aqui, minha gente, nesse livro aqui, eles são insuportáveis. Olá, Eteres, eu sou a Isabela do Livro Após o Outro e sejam bem-vindos a mais um vlog de leitura aqui do canal, dessa vez o segundo volume de Sombriossos, que é o livro Ruína e Ascensão. Eu não tenho esses dois últimos livros dessa trilogia, então eu vou ler no Kindle. Eu vou ler em inglês, gente, porque eu gosto mais de ler em inglês livros de fantasia, e eu acho que vai ser uma boa experiência também pra treinar meu inglês um pouco, e porque eu senti muita diferença da tradução em Sombriossos. Então eu preferi agora ler o segundo e o terceiro em inglês, já que eu não tenho o livro mesmo, né, assim, físico. Vou ter que pegar em e-book, porque até mesmo em português já não está mais vendendo, né. Enfim, então eu decidi ler no Kindle mesmo. Eu acho que vai ser uma experiência muito boa. Já saiu o vlog lendo sobre ossos, vou deixar nos cards pra vocês, tá muito legal esse vlog. Foi uma experiência bem diferente, enfim. E agora chegou a vez de ler o segundo livro, minha gente. Segundo livro, eu tô muito ansiosa pra esse livro, porque o final do primeiro deixou bastante, assim, né, aquele mistério pro próximo livro. Então eu tô bem ansiosa pra esse livro. Eu li a sinopse dele e praticamente ele diz que a Lina vai se envolver com o Darkling, tentando combater os planos malignos dele, tentando salvar a Havika. Enfim, ela ainda vai entrar ali numa batalha com o Darkling, tentando salvar todas as pessoas, né, que vivem em Havika, os Havikianos. Ela junto com o Mali vão tentar ali ver se consegue vencer ou pelo menos impedir o Darkling. Mas eu acho que vai ser uma coisa bem difícil. Enfim, minha gente, eu não vou falar muito, porque não tem muito o que falar. Eu tô ansiosa pra esse livro. Assim como Sombriossos, eu não vou colocar muitas expectativas, mas eu estou esperando mesmo a mesma coisa que foi apresentada em Sombriossos. E eu tô bem curiosa pra ver como a autora vai expandir todo esse universo Grisha, porque em Sombriossos a gente não viu muito, assim, do país, não viu muito, assim, do que fora do Grisha, né. Então eu acredito que a autora vai expandir muito ali o universo, vai nos apresentar a outras cidades, a outros países, a outras culturas, talvez. Então eu tô bem curiosa pra ver mais esse universo se expandindo, pra ver também sobre o Darkling, porque eu fiquei bem curiosa sobre ele, assim, pra ser apresentado a uma história dele, sabe, assim, tipo, ser apresentado como ele realmente é. Será que ele é essa pessoa que até então a gente tá achando que ele é? Mas enfim, é isso que eu espero, e é isso que eu tô ansiosa pra esse livro. Chega de enrolação, e eu já vou começar aqui a minha leitura. E eu vou fazer no mesmo estilo que Sombriossos, então assim que eu chegar nas primeiras páginas de Ruína e Ascensão, eu já venho a dizer pra vocês o que eu tô achando desse começo, e aí vou tentar fazer mais updates pra vocês, pra não fazer poucos updates com muito tempo falando, né. Mas eu tô falando demais já. Enfim, é isso, gente. Aguardem os surtos, porque eu acho que eles virão. Sei lá, que eles virão. Então, eu cheguei no capítulo 5, que é mais ou menos 17% da leitura. Gente do céu. Eu acho que toda a ação que Sombriossos não teve, esse livro teve, gente. Esse livro teve. Assim, não foram muitas cenas de ação, mas assim, foi uma cena que eu fiquei tão surpresa, mas tão surpresa. Enfim, o que eu tenho pra dizer pra vocês nesse começo, é que a autora já conseguiu me surpreender com o desenvolvimento da história, com algumas revelações ali, e colocando novos personagens, gente. Novos personagens. Eu tô muito ansiosa pra ver mais esses personagens. Será que são personagens que a Alina pode confiar? Não sei. Veremos. Mas, enfim, eu tô curiosa sobre esses novos personagens, sobre como eles vão contribuir pra essa história, de um jeito bom ou não. Também sobre os outros Grishas, né? Porque o que acabou acontecendo com a Alina, acabou meio que dividindo os Grishas, de uma certa forma. Talvez não tão diretamente, assim, de quem apoia o Darkling, quem não apoia, mas, no sentido de que as pessoas começaram a questionar o Darkling. Então, eu tô curiosa pra ver também como isso vai desenrolar nessa trama, pra ver, talvez, se os Grishas vão se unir de uma forma mais independente, sem depender tanto do Darkling, ou se eles vão realmente confiar no Darkling, mesmo sabendo que, talvez, o que esse homem esteja fazendo não é lá muito certo. Enfim. Então, assim, a história, ela não se desenvolveu muito. Ainda tá no começo. Mas, já mostrou aí certos potenciais que me deixaram curiosa, pra saber como tudo isso vai se desenrolar, como a autora vai aproveitar todas as informações e esses potenciais. Mas, enfim, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. As minhas primeiras impressões, assim, desses primeiros capítulos. É justamente isso. Ver esses novos personagens que apareceram, que a gente não viu muito deles ainda, então, assim, a gente só conheceu eles. Não dá pra saber se eles vão ajudar a Lina ou não, então eu tô curiosa pra ver como isso vai desenrolar. Se eles vão ser pessoas confiáveis, como eles vão conquistar a confiança da Lina. Também sobre essas cenas de ação, que eu achei bem interessante, foram cenas que me surpreenderam, foram cenas bem tensas, que trouxeram mais mistério pra essa história. Gente, o céu, trouxeram tanto mistério, tanta coisa pra acontecer. Ai, minha gente, surto bem. Não dá pra falar muito o que tá acontecendo, porque eu quero que vocês que ainda não leram o livro se surpreendam. Então eu não vou comentar muito sobre o que tá acontecendo, só digo isso. Altas cenas, altas emoções. Muito potencial, é o que eu vejo. E muito surto. Veremos, né? Não sei. Vamos ver. Tchau, tchau. Cheguei na metade do livro, em 50% no capítulo 13,51, na verdade. E, gente, eu não fiz fazer um update aqui antes, porque eu não tinha muita coisa pra falar do livro, assim, sinceramente. Porque é o que acontece. Esse livro, ele tem partes da história em que tem muita ação. Muita ação, não, mas que tem ali alguma cena de ação que traz mais tensão pra história, que tem revelação, que tem surpresas, enfim. Tem toda aquela coisa. Mas tem muitas cenas, acho que a maioria, que é meio parada, sabe? Assim, que a Lina fica pensando no que ela vai fazer, que a Lina fica pensando na situação, que a Lina fica tentando entender o que tá acontecendo, sabe? Assim, essas partes são meio chatas, sabe? Assim, são partes em que, às vezes, a autora, ela poderia ter desenvolvido mais um personagem, poderia ter desenvolvido mais uma cena, nenhum acontecimento, e muitas vezes isso não é aproveitado, sabe? É bem parecido com Sombriossos, assim, o ritmo de leitura é bem parecido, só que um pouquinho mais lento, por causa da jornada da Lina, que é diferente, porque em Sombriossos, a Lina, ela estava fazendo treinamento Grisha. Então, tinha toda a parte de Grisha, assim, da parte teórica, da Lina descobrindo o seu poder, o que era muito interessante de ver, né? Aqui, a Lina, ela já conhece o poder dela, ela tá fugindo do Darkling, então, você já percebe que já tem partes da jornada em que ela vai ficar parada, que ela não vai ficar correndo 24 horas por dia, né? Coitada. Então, assim, vai ter partes da história que vai ser mais parada, e não vai ter, assim, muita coisa pra preencher isso, sabe? Mas, uma coisa boa, apareceu um personagem, e a gente... Hum... Tava esperando pra esse personagem aparecer, que é o Nicolai. É um personagem que ele realmente aparece na trilogia, porque ele é o príncipe, né? O reino, o Havika, tem dois príncipes. Um que é o mais velho, que vive lá mesmo, no reino, lá no grande palácio. O Nicolai, que é o príncipe mais novo, que ele acabou viajando aí pelo mundo pra descobrir outras coisas, aprender outras coisas, enfim, fazer outras coisas que ele quer. O Nicolai aparece, e eu tava ansiosa pra ele aparecer, pra ver como que ele ia desenvolver na série, qual seria o papel dele, e foi uma surpresa, minha gente, assim... Foi um personagem que me surpreendeu muito. Logo quando ele apareceu, eu fiquei muito, assim, sabe, animada com a história, pra ver o que ele ia fazer, fiquei ainda mais curiosa, por causa do apreciamento desse personagem. e eu tô gostando muito dele, até agora, nesse livro, assim, personagem incrível. Mas é um personagem ainda que você fica meio com o pé atrás, tipo, será que ele tá mentindo? Será que ele vai trair a Lina no final? Não sei, veremos. Mas é praticamente isso que eu tenho que dizer pra vocês, gente. Assim, o livro, assim, a história, ela tá abordando um pouco sobre os Grishas, mas é muito, muito pouco. Sinceramente, é muito pouco. Eu tô me surpreendendo com esse livro não ter tanta parte dos Grishas, não ter, assim, muita essa parte de fantasia, sabe? É mais focada na Lina tentando fugir, aí ela fica tentando pensar nas opções dela, fica tentando pensar no qual será o próximo passo do Darkling, aí surge esses novos personagens, que não só o Nicolai, como outros personagens, que eu acredito que, talvez, terão um papel importante na história mais pra frente. Mas eu ainda estou, tipo, no meio, né, do livro. Talvez daqui pra frente tenha. Eu acho que vai ter. Eu tô sentindo que daqui pra frente a história vai ficar mais interessante. Até porque o último update que eu fiz pra vocês, tipo, justamente no próximo capítulo, apareceu o Nicolai. Não sei se foi no próximo capítulo, mas foi, tipo, logo em seguida, assim, apareceu o Nicolai e deu uma animada pra essa história. Tá uma história interessante, gente. Apesar de estar falando que, ai, tá lerdo, tá lendo a história e tudo mais, tá uma história interessante. Mas tá faltando, sabe, aquela coisinha pra deixar a gente mais integrado, pra deixar a gente mais preso na história, mais envolvente. Tá faltando esse salzinho, sabe? Mas ainda assim tá interessante, eu tô gostando, tô ansiosa pra ver como as novas personagens vão seguir com a história. O Darkling também. Mas eu confesso que a história, assim, ela tem uns pequenos furos, sabe? Tem umas coisas, assim, da história da trama que a autora não desenvolveu e eu fiquei com aquela pulga, tipo, por que que a autora não desenvolveu isso, sabe? Por que que a autora não trabalhou isso? eram coisas com muito potenciais. Então, é isso que eu tenho a dizer pra vocês. Não tá me decepcionando, mas tá quase, sabe? Se daqui pra frente eu melhorar, vai me decepcionar. E eu espero que eu não me decepcione com esse livro, porque Lady Birdugo é uma das minhas autoras favoritas, então acho bola não me decepcionar com esse livro. E, gente do céu, a Isabela Louca das Releituras ataca novamente porque eu não li nem o terceiro livro da trilogia Grisha e hoje eu quero pegar Six of Crows pra reler. Então eu li em 2018, reli no ano passado e eu quero reler agora, não faz nem um ano que eu reli. Ai, ai, espero não me decepcionar ali na StarCoff. E não melhorou. Eu terminei agora, sol e tormenta, eu acho que no começo do vídeo eu falei o nome errado do livro, gente. Eu acho que foi ruim essa anção, né? Não sei, mas se eu falei a Isabela do Futuro vai corrigir isso na edição. Mas, enfim. Ah, gente, eu achei que a história ia melhorar, né? Como eu falei pra vocês no último update, eu achei que talvez a história fosse tomar um rumo que fosse ser mais interessante, que talvez a Alina fosse demonstrar mais o poder dela, enfim. Mas acontece que a história não melhorou. Depois daquele update, gente, eu fiquei assim, uns dois dias sem pegar no livro, porque, tipo, eu não tava com vontade de ler, sabe? A história realmente não estava me prendendo em nada, tipo, nada mesmo. Depois daquilo, algumas coisas que aconteceram pegaram ali um pouco a minha atenção, eu achei interessante, deu uma animada pra história. Nada que realmente me prendesse na leitura, numa coisa assim, de que vou ler até a última página, sabe? foi uma leitura um pouco cansativa, assim, sabe? Porque a Alina, ela ficou descrevendo coisas que estavam acontecendo, que eram coisas que não tinham ação, assim, eram coisas mais, tipo, rotina. E eu entendo a importância dessa parte, mas ainda assim, foi cansativo. E eu tenho a dizer pra vocês que eu nunca curti muito o Mal e a Alina. O Mal, em português, ele foi com o nome de Mali. Não sei se a editora Minotauro vai continuar com essa tradução, né? Que até então eu não sei se vai ser a mesma tradução que a Gutenberg já tinha publicado, né? Se vocês não sabem, Cheryl e Bon, né? Sombriossos, vai ser republicado pela editora Minotauro. Eu vou deixar o link, que inclusive já está aí prevendo na Amazon. Aqui na descrição pra vocês, tá com um brilho, tá com um pôster. A edição está lindíssima porque eles não tiveram a capa original de Cheryl e Bon, que é azul. É uma capa bem bonita e assim, eles arrasaram na edição, tipo, arrasaram mesmo. Mas eu não sei se a tradução é a mesma da editora Gutenberg. Então eu não lembro se eles mantiveram esse nome Mali, né? Porque eles fazem essa tradução pro nome não ficar, tipo, parecendo outras palavras em português, né? Já que o idioma original do livro é em inglês, então mal não é mal em inglês, né? Mas enfim. Eu nunca curti muito o lançamento dos dois, eu sempre achei, tipo, um pouquinho forçado, sabe? Aquela menina que é apaixonada pelo melhor amigo desde sempre, mas ele nunca olha pra ela. É um clichê, mas ainda assim eu conseguia ver ali o porquê que a Lina gostava dele, tinha todo o sentido do orfanato, de que ele praticamente era o herói dela e de que eles tinham uma ligação muito importante desde criança. Entendo. Tá bom. Não curtia, não sentia toda aquela paixão, mas entendia, tinha sentido, sabe? Mas nesse livro aqui, minha gente, nesse livro aqui, eles são insuportáveis. Tipo, no começo, eu até que não falei nada sobre, porque tava interessante, tava animando a história. Mas, assim, no meio do livro pro final, eu fui percebendo que eu já não aguentava mais esses dois. Esse desgaste na relação dos dois e os dois não conseguirem, sabe, sentar pra conversar com as coisas, ter esse abismo, sabe? Entre os dois foi me cansando demais, mas eu só ficava pensando, tipo, por que, minha filha, que você tá indo e traz esse homem? Por que? Foi algo que foi me cansando, foi algo que eu fui percebendo, principalmente, nesses últimos 50% de leitura. Foi algo, assim, insuportável. E eu também fiquei, assim, um pouquinho chateada, porque tinham outros personagens que entraram nesse livro que eu tinha dito pra vocês anteriormente. Tinha três personagens, né, que eu gostei muito e eu não senti que a autora explorou muito eles nessa história, sabe? Eles tiveram papéis importantes, eles fizeram coisas importantes, mas ainda assim, sabe, eu senti falta da participação deles na história. Eles poderiam ter feito muita coisa na história, ter animado a história, sabe, nesse tempo que a história ficou bem parada. Mas, enfim, né, só depois de 80 e poucos por cento que eu já estava, assim, no penúltimo capítulo, mais ou menos, foi que a história tomou uma guinada que realmente foi me interessando, sabe? Porque até então eu tava lendo, mas não tava muito presa na história, não tava ali muito interessada em saber o que a Alina ia fazer. Mas depois desse penúltimo capítulo, um pouco antes do penúltimo capítulo, a história foi tomando rumo que foi me surpreendendo, foi me prendendo, sabe? Por mais que fosse algo previsível, foi me prendendo, eu fui ficando mais interessada na história. E eu tenho que dizer pra vocês que o final mesmo me surpreendeu, eu não achei que fosse ter, que não achei que fosse ser daquele jeito, não achei que a autora fosse desenvolver daquele jeito. Então, assim, o livro foi meio cansativo, mas o final até que valeu a pena. Foi um final interessante, foi um final que deixou, assim, muita abertura pro próximo livro, sabe? Deixou aquele cliffhanger, tipo assim, leia o próximo livro pra você saber o que vai acontecer. Mas eu confesso que, sinceramente, depois desses 50% até o final, eu não fiquei muito interessada no último livro. E olha que vocês sabem que eu estava, assim, animada demais pra ler o último livro, porque eu amo a escrita da Lady Birdugo, eu tava muito acesa também pra reler Six of Crows, né? A doida é que reler as coisas pela segunda vez em menos de um ano. Mas, enfim, eu tava muito doida pra reler Six of Crows logo em seguida, e logo em seguida comecei a King of Scars, porque eu tenho no Kindle que entrou em promoção, inclusive, se você não sabia disso, é porque você não segue no Instagram, eu sempre tô compartilhando lá e-books em inglês, livros, qualquer promoção de livros no meu Instagram, e tinha King of Scars por menos de cinco reais, tinha Ninth House também, que é um outro livro, uma outra coisa, da autora, que tá fazendo super sucesso, também por menos de dez reais, enfim, vários livros da Lady Birdugo entraram em promoção em inglês e também em português nesses últimos tempos, justamente por causa do lançamento da série e tudo mais, então, minha gente, se liga no meu Instagram pra vocês não perderem essas promoções, inclusive eu acho que King of Scars ainda está por cinco e poucos reais, eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, mas confiram antes de comprar o preço. Lembrando que King of Scars seria uma duologia do Nicolai nesse universo Grisha, mas que não foi traduzido aqui pro Brasil, não sabemos quando será traduzido, não é mesmo? não sabemos nem se Six of Crows continuará, né, sendo publicado pela leitura do Cui Gutenberg e provavelmente a editora Minotauri irá pegar os direitos pra ela, pra ela poder publicar tudo da Lady Birdugo, enfim, não sabemos e também Six of Crows em português entrou no Kingdom Unlimited, então se você ainda não leu, minha gente, vai ler, também vou deixar o link aqui na descrição, enfim, eu saí um pouco do assunto, mas eu perdi um pouquinho a vontade ali, sabe, assim, eu vou ler porque eu quero continuar essa trilogia, eu quero saber o que a Nina vai fazer, enfim, quero realmente ler, assim, mas se fosse qualquer outra série, se eu não soubesse do real potencial da Lady Birdugo em Six of Crows, eu não continuaria, sinceramente. Eu senti que a autora, ela quis acrescentar mais coisas pra história, foram coisas interessantes, mas se você for perceber, são coisas só ali de 40% do livro, que é bem o comecinho, e dos 80% pro final, o resto, se resta, tipo, 40%, não importa. Então, assim, foi uma relação complicada, gente, que eu criei com esse livro, porque eu não quero desencorajar vocês a ler a trilogia Grisha, a ler Lady Birdugo, mas foi difícil ler esse livro, foi difícil terminar, e é difícil, assim, dizer coisas boas sobre ele, porque eu senti que a autora não conseguia aproveitar todo o potencial dos personagens, todo o potencial da história. Mas ainda assim, a história tem coisas legais, tem coisas interessantes, e que talvez sejam mais bem desenvolvidas nos próximos capítulos, né, nos próximos livros, e eu também fiquei muito ansiosa pra ler a duologia do Nicolai, gente, eu já tava ansiosa, mas agora, conhecendo o personagem, eu fiquei mais ansiosa ainda. Enfim, é isso que eu tenho de dizer pra vocês, não foi um dos melhores livros da Lady Birdugo, definitivamente, acho que foi o pior livro que eu li dela até agora, foi um livro, assim, que me decepcionou bastante em relação a personagens, em relação a acontecimentos, foi um livro bem parado na maior parte do livro, e foi um livro, assim, que me mostrou que eu não suporto a Lina e o Mal, e que talvez Nicolai seja o meu mais novo crush. Veremos como vai ser o último livro dessa trilogia, eu espero que seja melhor, eu espero que aconteça muito mais coisas, sabe? Enfim, veremos. Então, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra você não perder os novos vlogs aqui do canal, tem vídeos novos também, que os vídeos estão incríveis, minha gente, tem muita coisa ainda pra ouvir, muita coisa legal, então acompanhe, ative as notificações pra vocês não perderem, enfim, deixem nos comentários como foi a leitura, desse livro pra vocês, se vocês já leram, também dos outros livros da Lady Bordugo, vamos comentar, vamos conversar nos comentários sobre isso. Enfim, foi esse o vídeo, link de tudo tá aqui na descrição, da pré-venda de Sombriossos, Six of Crows no Kindle Limited, King of Scars por menos de 6 reais, tudo aqui na descrição pra vocês, e eu vejo vocês no próximo vídeo.